Quarta, o Colorado entra em campo para seguir na caça ao pelotão de frente do Brasileirão. Inter e Atlético Mineiro, depois de renascer. Para dois times acostumados a vencer, cada ponto é fundamental. E para um encontro de gigantes, o palco tem que ser majestoso. Mais uma vez, o Heriberto Ilse será a casa dos colorados. Palco de um grande clássico, internacional e Atlético Mineiro. Quarta, ao vivo, depois de renascer. A elite do futebol brasileiro se encontra aqui. Fora de casa, o Galo busca recuperar o bom desempenho que a massa atleticana se acostumou a ver na equipe de Gabriel Milito. Paulinho girou para bater firme. Quarta, depois de renascer, internacional e Atlético. Brasileirão na Globo. Aqui é emoção. Brasileirão é para fortes. Não dá para relaxar. E para o Verdão, a briga é pelas primeiras posições. Quarta, o time de Abel tem um leão pela frente. Fortaleza e Palmeiras. Três pontos valiosos em disputa, depois de renascer. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brasileirão é para fortes. Não dá para relaxar. E para o Verdão, a briga é pelas primeiras posições. Quarta, o time de Abel tem um leão pela frente. Fortaleza e Palmeiras. Três pontos valiosos em disputa, depois de renascer. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Quarta, a Fonte Nova vai ser palco para mais uma grande disputa no Brasileirão. Bahia e Vasco. Enquanto o esquadrão pensa em G4, o Vasco segue na luta para fugir da zona de rebaixamento. E a torcida está convocada para vibrar e acompanhar esse jogão numa transmissão feita para você. É quarta, nove e vinte da noite. Bahia e Vasco. Futebol na Rede Bahia. Aqui é emoção. Pode falar, as quartas de futebol na Globo são sempre as mais esperadas. Dessa vez, a tradicional emoção do meio de semana está dividida pelo meio da tabela. Um briga lá em cima. O outro luta para sair de baixo. Bahia e Vasco. Quarta, depois de renascer. Olá pra você ligadinho com a gente. Quarta-feira é dia de Brasileirão ao vivo aqui na tela da Globo. E dessa vez, o Vasco enfrenta o Bahia fora de casa. O time vai embalado pela goleada aplicada sobre o São Paulo em São Januário, 4x1. E espera contar mais uma vez com a motivação da garotada. Guilherme Estrela, Leandrinho e JP foram os nomes do jogo, com gols e participações decisivas. O Bahia também goleou na rodada passada, 4x1 sobre o Cruzeiro em casa. E com a ajuda de quem saiu do banco de reservas. O colombiano Estupinhan, Biel e Ademir. Será que esses nomes vão brilhar novamente? Bahia e Vasco é quarta-feira, a partir de 9h30 da noite, logo depois da novela renascer. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Vivo Vibra, salte para a internet mais rápida do Brasil. Bet Nacional, sentiu o placar? Profetize na Bet do Brasil. Natura, sair cheiroso é um golaço. Do Flex Uno, age em minutos contra dor de cabeça e enxaqueca. Itaú Uniclass, cartão de crédito sem anuidade e com acesso a Sala VIP. Nova Fiat Titano, a maior caçamba da categoria. Amazon.com.br, todo dia milhares de ofertas para você. Ebrama, todo mundo no São João. Ebrama, todo mundo no São João.